Nós que agradecemos. Embaixador, qual o recado que o Mercosul e a União Europeia passam para o mundo, esse mundo fraturado, conturbado, militarizado e tensionado, com esse fechamento de acordo? O que estamos dizendo ao mundo? Em primeiro lugar, o que nós temos agora e que nós tínhamos também em 2019 não é ainda um acordo, um texto negociado pela Comissão Europeia com os países do Mercosul, que vai ser submetido ainda à aprovação do Conselho Europeu. A situação é diferente porque em 2019 não se falava em partição do acordo em duas partes, sendo que a parte comercial agora vai poder ser analisada, votada pelo Conselho, requerendo maioria qualificada e não consenso, como era o caso antigamente. Dito isso, o acordo, como se sabe, tem essas duas partes, política e comercial. A política é incontroversa, ela segue o modelo dos acordos de associação que a União Europeia tem com outros países, outros países da América do Sul. Esse processo negociador começou em 1999, não só com o Mercosul, mas com outros países individuais, que não estavam e ainda não estão em bloco. E esses processos foram bem sucedidos, os acordos foram negociados, aprovados e tal. O Mercosul durou esse tempo todo por causa justamente da parte agrícola, da parte de acesso a mercados, que, para ser franco, contraria em grande medida o espírito e a letra e o espírito do acordo geral, o GAT, com os acréscimos dos resultados da rodada do Uruguai, a partir de 1995. Então, curiosamente, a parte política, como eu disse, sendo incontroversa, ela não vai causar nenhuma alteração no quadro geopolítico internacional, a menos que seja explorado de alguma maneira para dizer, olha, os países do Mercosul estão alinhados com a União Europeia, mas nós sabemos que não é esse o caso. O acordo não vai fazer com que o Brasil ou os seus sócios venham a assumir posições em apoio à União Europeia com relação, digamos, a conflitos entre terceiros e coisas do gênero. O foco, como se sabe muito bem, está na parte comercial, que é objeto das declarações por parte da comissão, por parte dos líderes do Mercosul, e que tem merecido, enfim, análises um pouco, como é que eu vou dizer, não propriamente truncadas, mas, por vezes, desencontradas. Eu não sei se eu já poderia avançar nesse terreno. Não, eu achei interessante que o senhor coloca a sua análise enquanto especialista, um super embaixador toda a sua carreira, mas, quando o senhor joga nessas leituras que estão sendo feitas ali, um pouco desencontradas, eu queria que o senhor me usasse. Onde que o senhor vê que há uma leitura majoritária com a qual o senhor avalia que não seria por ali? Bom, o que eu vejo é um certo ufanismo com relação aos resultados desse acordo, que, até certo ponto, se justificam pela importância político-institucional do acordo, mais institucional até do que político, porque o acordo prevê obrigações que o Mercosul, inclusive, ainda não tem. Portanto, seria uma maneira indireta, mas perfeitamente legítima, válida, para consertar, em grande medida, o Mercosul, de dinamizar o Mercosul, fazer com que o Mercosul corresponda àqueles objetivos para os quais ele foi criado e dos quais ele se afastou, em larga medida, durante todos esses anos. De novo, a importância do Mercosul passou a ser muito mais de caráter político mesmo do que de caráter comercial, porque, nesse ponto, a União Aduaneira não avançou, na verdade, ela é muito perfurada, e ela também sequer é uma área de livre comércio. Eu diria, com todo o respeito, a outro tipo de análise, uma análise diferente, que é uma falácia considerar esse acordo que está para vir ainda entre o Mercosul e a União Europeia como sendo de livre comércio, porque isso ele não é. Primeiro, por causa das cotas. E, segundo lugar, porque ele segue mais a tendência do comércio administrado do que de liberalização através de redução de tarifas. Não estou dizendo que se aplique a todos os produtos, mas grande parte do setor agrícola, que é o que realmente importa para o Brasil em termos de acesso a mercados, está fora, digamos, dessa exigência para qualificar o acordo como sendo de livre comércio, a exigência de ter uma redução tarifária ao longo de um período. O que acontece, inclusive na prática, é que você tendo cotas para determinados produtos e não tendo previsão de essas cotas serem aumentadas, digamos, ad infinito, ou até o ponto em que esses produtos só pagam em tarifa, isso ingesta as possibilidades de crescimento. Embaixador, Eu só queria, só para a gente rodar, eu captei ali a sua mensagem, eu só queria colocar para o Daniel Richtner que ele também queria lhe fazer uma questão. Embaixador, que prazer revê-lo. Eu dizia aqui no bloco anterior que houve a construção de vários governos nesse processo e o senhor foi uma peça aí nessa construção. O senhor esteve à frente dessa negociação no início dos anos 2000 e eu me lembrava que naquela época havia uma preocupação muito grande da indústria com esse acordo comercial que foi diminuindo ao longo do tempo. Hoje, diversas associações industriais celebrando esse acordo. Por que o senhor acha que mudou tanto em 20 anos? Eu acho que é compreensível, Daniel. Se houve, e eu acredito que tenha havido, porque já desde 1999 havia consultas regulares entre, enfim, os negociadores ou entre a delegação, as pessoas envolvidas no processo e a indústria. consultas como fazem os europeus todo o tempo, como fazem os americanos para, digamos, avaliar as possibilidades de, não digo concordância, mas de aceitação por parte da indústria de maior concorrência em determinadas bases. A principal indústria, o principal produto industrial europeu que está, enfim, na pauta de acesso a mercados é o automóvel. O automóvel é cercado de regras de exceção. De modo que, estando a indústria de acordo com o que foi tratado em matéria de acesso para automóveis, inclusive para carros elétricos, que fica para as calendas, inclusive. Não há nenhum... Eu não vejo, eu nunca vi em nenhum outro setor que tivesse objeções fundamentais. Objeções fundamentais legítimas e por uma razão também, por outra razão também muito simples. A Europa concorre mal com países, com produtos da China, de outros países asiáticos, de outros países até sul-americanos, dos Estados Unidos. Enfim, não é à toa que o comércio com a União Europeia declinou ao longo dos anos. O que dá conforto, por assim dizer, àquelas indústrias que têm dificuldade de concorrência dentro do Brasil?